Eu acho que faz muitos anos que vocês me pedem essa receita, eu acho não, eu tenho certeza e eu nunca gravei ela no canal. Esse prato é muito popular aqui no Brasil, eu gosto muito, sirvo no restaurante todo domingo, é um sucesso. Então com vocês a feijoada do Léo. Vambora, vamos cozinhar. É o seguinte, existem algumas maneiras de fazer, tem pessoas que fazem diferente disso que eu vou apresentar para vocês hoje. Então eu fiz uma mescla da simplicidade, mas tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês que dão um resultado inigualável para esse prato tão especial. Eu tenho aqui um conjunto de carnes, né? Eu preciso falar a respeito disso com vocês. Não tem uma regra de qual carne você pode usar. Você pode usar as carnes que você gosta. Aqui eu tenho músculo, porque é uma carne muito saborosa, tem bastante colágeno, vai deixar a feijoada com um sabor bem legal. Então eu dou preferência para utilizar músculo. Hoje eu não vou usar a carne seca, que é muito tradicional. Você pode usar a carne seca, sem problema nenhum. Eu vou usar as carnes que eu gosto de comer aqui, tá? Não que eu não gosto de carne seca. Então músculo, bacon, uma boa linguiça calabresa. Essa daqui é um espetáculo, paio. E aí eu vou usar pé de porco, gente que odeia, né? E orelha. Por quê? Colágeno, sabor, certo? Inclusive, fica a minha opinião aqui a respeito de usar partes como essa do bicho. Eu sou muito a favor que pelo menos as pessoas tentem comer sempre alguma coisa. Eu como bastante coisa, mas tem alguma coisa ou outra, por exemplo, fígado. Não sou fã de fígado, mas eu sempre tento comer se é me apresentado. A minha sugestão é, não gosto de pé de porco, jamais comeria orelha de porco, língua, enfim, seja lá o que você for usar. Você não precisa comer isso, né? Mas deixa ali pra dar sabor, porque fica realmente muito especial. Faz todo sentido do mundo. Tá pra esse tipo de preparo utilizar partes como essa, que inclusive não são menos nobre. A gente usa em diversos preparos, assim, clássicos e faz todo sentido do mundo. Beleza? Vamos começar. Aqui, ó, panela. Essa panela maravilhosa que o Má trouxe pra mim. O Má é essa pessoa que tá atrás das câmeras, que gostaria... Você quer aparecer ali? Dona Júlia que mandou. Dona Júlia que mandou? É mesmo? Aí, mãe. Obrigado, Dona Júlia. Ô, inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Você já usou a Tech T-Shirt da Insider? Você usa? Ah, você usa. Eu uso também. Por quê? Tecido lisinho. Isso permite que a cor penetre nas fibras de uma forma muito melhor do que o algodão. Ou seja, ela não desbota. Ela é perfeita pra qualquer ocasião. E aí eu preciso dar uma dica pra vocês. Se essa for a sua primeira compra, eu tenho um cupom, Léo Abreu, que tá aparecendo na tela. Você tem 18% de desconto, Má. Que isso? 18% de desconto. E eu que já comprei daí, como funciona? Pra quem já comprou, 12%. Ah, ótimo. Eu acho que você precisa clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo e ir lá transformar seu guarda-roupa com tecnologia e ficar na estica. Beleza? Então vamos lá. Recado dado. Eu vou começar então colocando gordura. E aí a galera já pode usar óleo neutro. Eu tenho o hábito aqui dentro de casa de sempre usar azeite, gente. Mas confesso que pra essa situação aqui eu só não usaria manteiga. Banho de porco, cai bem. Dá pra usar o óleo neutro que você quiser ou o azeite, como eu tô fazendo aqui. Dica número 1. Não coloca sal nessa carne aqui. A gente tem carnes com bastante presença de sal, ou seja, vai passar. Não precisa temperar o músculo. Eu preciso da panela bem quente e a gente vai começar fritando o músculo. Outro detalhe importante, eu cortei um músculo bem pequenininho pra eu não demorar muito tempo, né? Se bem que a gente vai cozinhar o feijão na manhãzinha, mas a ideia é essa, tá? Cortar pequeno pra que ele cozinhe rapidamente. O bacon eu vou fazer o seguinte. Essa parte do corinho, ó, vai lá pra dentro, né? Vou colocar corinho pra soltar sabor ali. E aí eu não gosto de picar o bacon muito pequenininho não pra feijoada, pra gente poder morder, né? Senão ele se perde ali no meio. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Pedaços mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Quase que do tamanho da carne mesmo. Então eu vou colocar aqui também o bacon pra ir fritando. Aí, eu falei no começo do vídeo, tem algumas maneiras diferentes de fazer feijoada. Tem muitas pessoas que fazem a feijoada cozinhando à parte. Eu não gosto. Eu prefiro cozinhar tudo junto, assim, porque eu acredito que o sabor fica mais preenchido. As linguiças, rodela. Vai lá pra panela, vai a mesma coisa. Agora é o seguinte, a gente precisa dar bastante sabor nessa feijoada. E eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de temperar ela. Bastante cebola. Eu vou começar picando aqui a cebola. Eu já vou fazendo o seguinte, ó. Jogar tudo dentro de uma panela. E aí, de novo, tem gente que vai fazer isso diferente, né? Vai colocar direto ali, vai começar fritando cebola. O que eu gosto muito de usar. E eu vou picar aqui pimenta de cheiro e pimenta dedo de moça. Cara, tá aqui um ingrediente que fica fantástico. A galera vai notar uma diferença na sua feijoada. E pouca gente usa. Pimentão. Pode usar, que vai ficar incrivelmente gostoso. Folhinha de louro. Já vou fritar junto aqui, ó. Então vai pra dentro da panela de cebola. E bastante alho. Vou picar tudo aqui. Bastante alho, tá? Vem aqui. Enquanto eu tô picando aqui, ó. Deixei aqui quietinho, fritando, caramelizando a carne. Dá uma olhadinha aqui. Olha que coisa linda, que espetáculo. Agora eu posso dar uma mexidinha, ó. Pra tudo começar a fritar junto aqui. O cheiro fantástico. E aí é o seguinte. Olha só que lindo esse refogado. Eu vou colocar gordura. De novo, não precisa ser azeite. Vou levar ali pra fritar. Aqui, o que que eu tenho? Feijão, que ficou de molho. Ele tá cru ainda. Ele ficou 24 horas de molho. Eu fiz três trocas de água nele. E já vou incluir aqui, junto com as carnes. Vou misturar. Coisa linda. E a gente vai entrar com a água pra fazer o cozimento do feijão. Coloquei a água. Vou entrar com o pé, a orelha. Vou tampar. E agora é até ficar tudo bem macio no pontinho. O feijão no ponto certo. E principalmente a carne, o músculo que a gente tá usando na receita. Mas tem algumas dicas que eu ainda preciso passar pra vocês pra garantir que isso daqui fique um espetáculo. E claro, o refogado que a gente tá fazendo aqui, ó. Eu já mostro pra vocês em que momento que ele entra ali pra dentro da receita. Depois de aproximadamente duas horas e meia, quase três. A feijoada chegou no ponto. E aí, obviamente, que eu preciso falar isso pra vocês, né. O gás tá caro, eu sei. Caso você não queira fazer bem lentinho, panela de pressão. Sem problema nenhum. O refogado, olha só. Deixei ele bem, bem douradinho. E agora, ó. É agora que ele vai entrar aqui. Coloco tudo aqui dentro. Só misturar. Olha isso. Agora é o seguinte. Pra que tudo se namore um pouquinho, eu vou dar mais dez minutinhos pra esses ingredientes se incorporarem ali na feijoada. E aí eu já mostro pra vocês. Eu vou puxar uma couve rapidinha aqui com manteiga. Deixa eu experimentar isso daqui, vai. Vê. Pelo amor de Deus. Ó, a régua. Lá em cima. Dez minutinhos. Enquanto isso, ó. Eu não vou deixar a panela tampada mais. Porque eu quero engrossar um pouquinho. Então deixa ela perder líquido ali. Alho. Manteiga. Eu já deixei um arrozinho branco. E assim, não vou fazer todos os acompanhamentos hoje, tá. Faço uma farofa, faço uma saladinha com o supreme de laranja. Caso vocês queiram aprender esses acompanhamentos, deixa bastante comentário nesse vídeo. Like demais que eu faço um reels bem rapidinho, um shorts, pra ensinar vocês a fazerem isso, tá. Aqui eu frito muito bem o alho e entro com a couve que eu piquei bem fininha, tá. Tá bem fininha mesmo. É isso. Olha isso. Agora, ó. Entra com a couve. Bem rapidinho. Uma misturadinha rápida, certo? Não precisa ficar fritando, ó. Parou já. Couvezinha no jeito. Eu tenho uma receita aí espetacular do molhinho apimentado da feijoada. Se vocês quiserem realmente todos esses acompanhamentos, só deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês. É muito especial e muito gostoso. Olha isso. Que espetáculo. Meu Deus do céu. Vou fazer um pratinho pra mim. Não ouse servir uma boa feijoada sem finalizar ela com isso daqui, ó. Coentro, salsinha e cebolinha. Tem que ter, é obrigatório. Junta tudo, só picar. Pega o chumação aqui, ó. Chora. Dá aquela mexidinha, ó. Agora o sabor tá completo. Ó, arrozinho fresquinho. Nossa, feijoada. Hum! Olha isso. E aí vai, né? Farofa. Couve. Um pouquinho de couve. Coloca uma farofinha, uma pimenta. Tô salivando, eu vou comer. Tô morrendo de fome, eu nem tomei café hoje. Eu vou comer de colher isso daqui. Hum! Perfeita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu. Tá bom demais. Tchau. Tchau. Tchau.